Olá, muita saúde, uma ótima noite, tudo bem com vocês? Recomeçamos a nossa live novamente. Estão me vendo? Estão me ouvindo bem agora? Tudo bem? Sejam bem-vindos, caiu a minha conexão, agora eu tô voltando. Olá! Tudo bem? Sejam bem-vindos. Conforme vocês forem entrando, dando um like aqui para saber quem está online, mandem uma mensagem, participem da live. É uma live muito interessante, porque fala de uma emoção, de uma situação que muitas das vezes alguns de nós passamos, onde temos conhecidos, amigos, familiares que passam por essa situação e esses cinco pontos de acupressão, de automassagem, de pontos de acupuntura, são extremamente importantes para poder ajudar nesses sintomas. Sejam muito bem-vindos, uma ótima noite de quarta-feira. E como eu estava falando, tudo bem, Tayane? Seja muito bem-vinda, obrigada. Sejam muito bem-vindos, uma ótima noite. Essa semana já começou a esquentar, já choveu, já esfriou, passamos por tantas coisas. Tivemos terremoto na última semana. Não sei se vocês sentiram, mas aqui em Nagoya foi bem forte. Achei bem... Foi a primeira vez que eu senti um tremor de verdade. Tudo bom? Uma excelente noite. Muita saúde, muita gratidão. Eu sou Mayra Corteiro, para quem é a primeira vez que está aqui, que ainda não me conhece. Para quem já me conhece, sejam muito bem-vindos. É sempre ótimo os reencontros. E essa live é muito especial, que fala sobre a depressão. A depressão, ela tem afetado cada vez mais pessoas no nosso dia a dia. Nós vamos percebendo o quão pesada a sobrecarga das responsabilidades, muitas vezes de problemas, de situações que a pessoa, por muito tempo, tem que lidar. E a depressão, ao contrário do que muitos pensam, que são de pessoas frágeis, apenas pessoas muito fortes têm depressão. Porque é difícil ter o diagnóstico. E são pessoas que levam durante muito tempo, muitas situações, tem que se resolver muitas coisas. E aí, isso desgasta. E aí, se desenvolve a depressão. Depressão é quando o sistema vai deprimindo. Então, primeiro, a mente se cansa. Ela fala, olha, não vou mais contar. Ela faz um limite físico. Que aí, traz para o corpo. Então, aqui no Japão, o que eu vejo muito, são muitas pessoas que têm, por exemplo, dificuldade de levantar para ir para a fábrica, de levantar para ir para o trabalho. Ou que tem algumas situações difíceis, que tem falta de ar. Alguns sintomas, por exemplo, a taquicardia, que é a depressão associada à ansiedade. Ou seja, tem esses dois sintomas juntos. Então, nós percebemos que a depressão, ela é um nome, é uma síndrome, que contém diversas clínicas, diversos sintomas. E cada um vive a depressão de uma forma. E a medicina tradicional chinesa, que é a qual é a minha base, a minha formação, onde eu trabalho e desenvolvo a psicosomática, atua de uma forma a entender. Se a depressão é de um excesso de emoções, ou seja, a pessoa tem um excesso de emoção, tem um excesso de pensamento, isso sobrecarrega o sistema vital da pessoa, consumindo a sua energia e drenando as suas forças para realizar as ações do dia a dia. Ou uma depressão de deficiência, ou seja, a pessoa se esgota a um ponto que tenha dificuldade de emergir, de viver e de realizar. Então, primeiramente, nós definimos esses dois pontos. Então, se você tem depressão, se alguém da tua família ou amigos tem depressão, perceba se eles estão extremamente sobrecarregados, ou se eles estão extremamente drenados, cansados e desmotivados. Definindo esses dois pontos, né? É importante sempre buscar esse autoconhecimento, esse acolhimento. A depressão nós precisamos ser muito humanos para tratar, porque são pessoas que estão num grau de sofrimento que é importante acolher. E conduzir, fortalecer para o dia a dia, para a rotina, para as atividades e retomar ao brilho da vida. Retomar a vontade e a força de viver. Então, é muito importante estarmos próximos e auxiliar na capacitação das pessoas com depressão para que elas retomem a sua rotina e possam ter forças para poder viver o seu dia a dia. Tá bem? Muito bem-vindo, Sérgio. Muito obrigada por estar aqui presente. E me contem, o que é a depressão para cada um de vocês? Vocês conhecem? Tem depressão? Como que é a depressão na vida, na rotina de vocês? É importante eu saber o que vocês buscam para também saber como eu posso auxiliar, né? Eu acho que é tão gostoso ter uma profissional da saúde que possa tirar as suas dúvidas, que possa conversar sobre esse assunto, principalmente de uma forma tão abrangente. Então, fiquem à vontade para escrever, para se comunicarem comigo, tá bem? Então, ano passado, quando eu fui para a China, eu fiz um curso de dores crônicas e nesse curso, muito dos tratamentos era para a depressão. Porque pela medicina tradicional chinesa, a depressão é extremamente alinhada às dores físicas. Ou seja, às vezes tem aquelas dores que nós não sabemos de onde vêm, principalmente em pequenas articulações, né? Por exemplo, mãos, punhos, algumas vezes cotovelos, ombros, que são as maiores articulações, tornozelos e joelhos, né? Nós não entendemos a causa fisiológica, mas através da medicina tradicional chinesa é possível identificar uma das causas das dores crônicas, a depressão. Então, dentro desses cinco pontos, um dos pontos-chave que nós vamos trabalhar é para as dores articulares. O segundo ponto, ele vai trabalhar com a fadiga muscular. Quem tem depressão, sente muito cansaço, muita fadiga, desânimo. E esses pontos musculares, eles ajudam a ativar o corpo humano, a gerar mais disposição, a gerar mais bem-estar, para a pessoa começar a se motivar ainda mais. Então, o primeiro ponto é articular, o segundo ponto é muscular. Então, estamos indo da parte mais profunda, né? Fisiológica, até a parte mais dinâmica e sutil, que é a parte psicoemocional, né? Todo problema físico tem uma raiz emocional. O nosso corpo, ele é uma biografia. Ou seja, tudo que nós vivemos fica de alguma forma anexado, né? Fica de alguma forma anotado no nosso corpo, em forma de memória. E essa memória, ela pode gerar sintomas positivos ou sintomas negativos. Quando você pensa e sente coisas boas, ela se torna uma emoção positiva. Quando você se pensa, né? Ou sente algo ruim, ela se torna uma memória, uma emoção negativa. Então, nós vamos liberar essas emoções negativas, para transformar o nosso corpo em um arquivo positivo. E através desses pontos, nós conseguimos liberar as informações negativas e ressignificar com emoções positivas, tá bem? Tudo bom? Seja muito bem-vindo, Carlos. Agradeço muito a sua presença. Nós estamos falando de pontos de acupressão para tratar a depressão. Eu sou Mayra Cordeiro, eu moro em Nagoya, sou mestre de medicina tradicional chinesa. E a depressão é algo que nós trabalhamos, não só para a pessoa que tem a depressão, mas para familiares, amigos, buscar esse conhecimento para poder auxiliar as pessoas ao nosso redor. Os pontos de hoje são cinco principais pontos. Eu fiz um curso ano passado, na China, para dores crônicas. E um grande processo de dores crônicas vem com a raiz na depressão. Então, a depressão, ela é um fator limitante. E a medicina tradicional chinesa comprova que pessoas que durante muito tempo foram muito fortes, sobrecarregaram o seu corpo físico, emocional e mental. Ou seja, sabe quando você pega 200 quilos e coloca no teu corpo e você vai andando? Quando isso é físico e o nosso corpo não aguenta, o que nós fazemos? Jogamos essa tonelada para trás. Jogamos esse peso para trás. Porém, quando é emoção e pensamento, nós não mensuramos isso. E aí, nós sobrecarregamos todo esse sistema. Então, a depressão é como se a cada dia você colocasse 100 quilinhos na tua mente. E aí, sobrecarrega a mente. E aí, você coloca 100 quilinhos nas tuas emoções. E aí, sobrecarrega as emoções. E quando esses dois sistemas estão em depressão, o que o corpo faz? Ele fala, olha, não levanto, não saio, não faço mais nada. Até você organizar a tua mente, as tuas emoções. E aí, depois, nós podemos responder de uma forma mais positiva. Ou seja, a depressão é uma síndrome que te chama para o teu autoconhecimento, para o teu autocuidado. E quando você se descobre, descobre a tua força, o teu potencial, esses quilinhos se tornam borboletas e você se torna muito mais motivado a realizar as tuas ações de formas saudáveis e construtivas. Tá bom? Isso é uma experiência profissional que eu tenho. Eu acho incrível o resultado da compultura, do autoconhecimento, da medicina tradicional chinesa, para trabalhar e desenvolver as questões psico-emocionais. Tá bem? Então, olhe para você ou para as pessoas que você ama e tem esse sintoma, essa síndrome da depressão. E vamos buscar dois parâmetros. Se ela tem uma depressão IAM, ou seja, por excesso. Então, excesso de atividades, excesso de pensamentos, excesso de emoções, a pessoa fica tão sobrecarregada que ela fica deprimida. Ela fala, olha, não consigo sair, não consigo andar, não consigo fazer mais nada, porque eu estou sobrecarregada. A minha depressão é por excesso de atividades e falta de mim. Porque quando eu me sobrecarrego com outras coisas, quem sou eu? Então, essa é uma depressão IAM. Ou uma depressão em caráter IAM, que é um depressivo. Que é quando já se perdeu tanta energia, que tem inclusive uma dificuldade de buscar inspirações. Tem uma baixa motivação. Está frágil, cansado. Muitas das vezes a pessoa que tem uma depressão IAM, ela tem inclusive problemas de alimentação. Porque ela já está tão cansada, tão desgastada, que ela não consegue nem comer e digerir o próprio alimento. Então, ela come, gera aquele empaixamento, aquele cansaço. Ela sobrecarga, inclusive, o digestório. E ela para de fazer as coisas que realmente são importantes. Então, existe a depressão IAM, que é por excesso. E a depressão IAM, que é por deficiência, por fatiga. Então, esses cinco pontos, eles vão trabalhar desde a questão mais superficial, fisiológica, até a mais profunda e emocional. Então, nós vamos adentrar ao nosso corpo, à nossa mente, às nossas emoções. Para poder, através desses pontos, gerar mais vitalidade, mais bem-estar, autocuidado. E promover um reforço da mente, um reforço das emoções. E, consequentemente, um bem-estar físico, mais disposição para o dia a dia. Então, se é para você ou para os seus familiares, anote bem esses pontos que nós vamos fazer essa jornada, tá bem? Se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, vocês podem escrever aqui ao lado. Também eu estarei acompanhando. Tudo bem, Aurila. Seja muito bem-vinda, Aurila. Eu imagino o quanto que seja sofrido, né? Porque quanto maior a depressão, eu acredito que seja muito difícil sentir e viver no meio, né? Que, às vezes, as pessoas podem ou não entender, podem ou não compreender. Você se sente, às vezes, cansada, às vezes, com dificuldade de expressar as suas emoções, né? São muitas as medicações que acabam sendo prescritas, né? Qual é o seu maior desafio, Aurila? Em relação ao teu tratamento, a tua jornada, o que você tem passado, o que você tem vivido. O que tem sido, assim, o seu maior desafio? Tudo bem, Keda? Boa noite. Você está descansando. Tudo bem, Anacil? Sejam muito bem-vindos. Uma das questões da depressão, principalmente familiar, sempre que eu trato a depressão clínica, eu vejo quão é difícil a pessoa comunicar esses sentimentos, os relacionamentos. Porque ela se sente com a depressão, ela tem dificuldade de se relacionar. É difícil as pessoas, que ela se relaciona, entender o seu processo e aí ela acaba se afastando. Então, é um ciclo que realmente é bem delicado. A jornada. Eu imagino que não seja difícil, né? Mas olha, Aurila, é um remédio, as pessoas não entendem. Isso é verdade. É difícil ser entendida por algo que é tão subjetivo e real, né? Porque você sente, porque dói, né? Tem um estudo que fizeram nos Estados Unidos que eu achei fantástico. Assim, fantástico. A prescrição, a profundidade do exame. Mas a seriedade que é que 50% das pessoas que têm depressão, elas sentem dores reais no corpo. Ou seja, cardíacas, bloqueios musculares. Então, tem dia que às vezes, por exemplo, ela travei meu ombro, travei meu pescoço. Então, assim, a mente, ela age de uma forma tão severa, tão séria, que bloqueia realmente as sensações. A síndrome do intestino irritado é uma síndrome muito associada à depressão, né? Então, muitas das pessoas que às vezes vai e faz aquela tonelada de exames e faz tudo, né? Pra descobrir um diagnóstico e fala, ninguém encontra nada, parece que eu não tenho nada, eu não consigo entender o que eu tenho. No final das contas, é uma depressão, né? Ou seja, é uma doença psicoemocional que gera uma reação física tão severa e limitante que não consegue ser diagnosticado por exame nenhum, mas o corpo está gerando esse sintoma. E como que você vai comprovar pra uma clínica médica tradicional, ou inclusive pra alguns amigos e familiares, a dimensão e a proporção dessa dor, que não tem papel nenhum dizendo. Mas é a tua alma que está falando sobre isso, né? Nossa, a gente tá falando bastante, né? Tá bem profunda nessa questão. Mas espero que toque, espero que seja importante, espero que acesse, né? Essa informação de uma forma positiva a vocês. Porque a depressão, ela é algo que tem sido muito estudada, tem sido muito buscada na medicina tradicional chinesa. Nós acolhemos muita pessoa que tem depressão pra entender o que realmente está passando por trás dos sintomas, por trás da síndrome depressiva, pra chegar no ser humano, nessa essência humana que está sofrendo e que precisa desse apoio, dessa ajuda, desse desenvolvimento pessoal pra poder emergir e florir, né? Florescer, se fortalecer. Então, através desses cinco principais pontos, falarei hoje, de formas de nutrir o corpo humano, tanto pra depressão yin quanto yang, você consegue trabalhar esses pontos pra gerar bem-estar. Então, não tem contra-indicações. O que pode acontecer é que depois desses cinco pontos, fizeram relaxamento, sono, né? Porque ele vai liberar endorfina, ele vai relaxar, mas também ele vai estimular, vai gerar bem-estar, né? E isso vai trabalhar uma mudança de padrão. Então, do negativo pro positivo, do depressivo pro emersivo, tá bom? E pro mais ativo. Então, são esses cinco principais pontos. O primeiro, nós vamos começar com a parte ósseo muscular. Por quê? Porque um dos principais fatores da depressão são dores em pequenas articulações, mãos, pés, punhos, tornozelos, né? Algumas pessoas têm dores em articulações maiores, tipo joelho, cotovelo, dores na nuca, às vezes, travo o pescoço. O segundo ponto, ele vai trabalhar as questões musculares. Então, aquele cansaço, aquela fadiga, aquela falta de força muscular. Nós conseguimos atuar através desses pontos, tá bem? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a respiração. As pessoas com depressão, ela tem uma respiração bem curtinha, bem pra dentro. Muitas das pessoas inspiram. Sabe, você não tá fazendo as coisas e... suspiram, né? Então, muitas pessoas sentem isso. Tudo bem, Kátia? Muito bem-vinda. Agradeço muito a sua presença. Estamos falando hoje sobre pontos de compressão pra poder tratar a depressão, né? E como estimular o ser humano à sua totalidade. Então, é uma forma de emergir a pessoa, de sentimentos, de sensações e de questões que a deprimem, que a isolam, que a fecham. Tá bem? Então, o primeiro ponto vai ser sobre costos musculares. O segundo ponto vai trabalhar com a força, com a questão muscular. O terceiro ponto, com a respiração. As pessoas com depressão, elas suspiram. O quarto ponto, ele vai trabalhar com os bloqueios, né? Então, dependendo do bloqueio emocional, nós temos alguns pontos, mas esse ponto, ele é um ponto-chave pra trabalhar os bloqueios emocionais. Então, é um ponto que, quando você aperta, o que estiver mais latente, durante tanto a depressão, quanto a ansiedade, ele emerge, ele sai. Então, é um ponto gatilho pra emoção que nós chamamos, tá bom? Então, quando você fizer esse pontinho, quando você pressionar esse ponto, dependendo da emoção que vier, fica tranquilo, respira e deixa fluir, tá bom? Não é um ponto que você precisa questionar ou precisa ficar com medo. Mas sabe quando você pisa e fica aquela areinha nos pés? E quando você tira o sapato ou sacode, você sente aquele alívio? Então, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos tirar a pedrinha do sapato, mas muitas das vezes nós vemos qual é essa pedra, tá bom? E esse será o nosso quarto ponto. E o quinto ponto é o ponto que nós chamamos da alegria, né? Então, as emoções, elas vivem no nosso coração pela medicina chinesa e o coração é a porta da mente, é a casa da mente. Então, tudo aquilo que nós pensamos, nós sentimos e tudo aquilo que nós sentimos, nós pensamos. Quem gera alegria ou a depressão é o coração. Então, nós vamos trabalhar com um ponto cardíaco que gera a alegria, o despertar, o viver de uma forma positiva, tá bom? Então, vamos lá. Hoje os pontos, eles são mais dispersos. Nas outras lives, os pontos eram mais membros superiores, mas hoje nós vamos mexer um pouquinho mais com o nosso corpo. Nós vamos trabalhar um pouco mais as articulações, tá bom? Então, vou colocar aqui uma posição no computador onde a gente consiga conversar, tá bem? Então, um dos pontos, o primeiro ponto que ele trabalha a partir da articulação é no joelho. Vou levantar o joelho pra vocês, tá? O joelho, ele tem dois olhinhos aqui, olha. Tá vendo? Então, nesses dois olhos, você vai colocar os seus dedões, né? Vai pressionar. Vou colocar aqui com esse dedo. E você pressiona. A depressão, ela gera um cansaço muito grande, uma sobrecarga na articulação do joelho, porque é muito da responsabilidade, do peso, do julgamento. Então, a gente precisa liberar esse ponto pra gente se fortalecer, né? E aqui a gente libera as dores articulares. Então, pressionou. A sensação que tem que ter aqui é uma liberação aqui na parte posterior, tá bem? Então, pressiona o olhinho, segura, sente um choquinho e vai pra parte posterior. Começou a sentir? Pressiona mais forte até você sentir. Tem que sentir um calorzinho, um fluxo elétrico, alguma coisinha. Sentiu? Relaxou. Repete durante cinco vezes, tá? Pressionou. Relaxou. Baixou o olhinho, bateu o olhinho, pressionou, relaxou. Fez cinco do lado direito, muda a tua perna e pressiona e relaxa. Pressiona e relaxa. Pressiona e relaxa. Esse ponto, ele é chamado de olhos do dragão. Então, esses olhos do dragão, eles trabalham a nossa sustentação articular. Por isso que o joelho é uma articulação que nos mostra o quão flexíveis ou rígidos nós somos. Então, é importante liberar essa articulação pra gerar esse bem-estar, pra gerar essa flexibilidade e essa força pra criar mais ânimo pra lidar com a depressão, pra criar mais forças pra lidar com essa sensação tão limitante. Tá bom? Então, mais uma vez, moito do, pressiona, relaxa. pressiona, relaxa. Cantar, pressiona, relaxa. Pressiona, relaxa. Esse é o ponto olhos do dragão, é uma forma de sustentar a parte emocional e a parte articular do nosso corpo pra enfrentar a depressão, gerar mais ânimo pro nosso corpo. O segundo ponto é o segundo ponto pra musculatura e pras emoções principalmente agudas. Então, aquela depressão com o choro, aquela depressão de cansaço, aquela depressão de revolta, aquela hora que você fala não dou mais conta. Esse ponto, quando você aperta, traz um ânimo maravilhoso. Ele fala, olha, você dá conta, você é forte, você tem capacidade, você merece ser feliz e vai que vai dar certo. A força dele é muito boa, tá bom? Chama-se, ele é do meridiano do fígado, OF3, é um ponto vital. Olha, eu vou fazer aqui com vocês, aqui nos pés, nesse pontinho. Você pressiona e aperta. Pressiona e aperta. Pressiona e aperta. Esse é um ponto que é muito dolorido. Quanto maior a dor, maior a liberação dele. Tá bem? Aí vocês vão colocar na 6C. Vamos lá. Aqui. Tem aqui, olha, tem um ossinho. Tem esse ossinho. Aperta esse pontinho e fica. Aperta. Um, dois, três, relaxa. Aperta. Ele é bem dolorido e quanto maior a dor dele, maior a tua liberação. Mais força vital você vai adquirir. Vamos. Aperta. 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 Faz 5 vezes de um lado, 5 vezes de um pé na pós. Que bem? Então, primeiro nós trabalhamos a parte articular, sustentação, flexibilidade. A segunda, ânimo, motivação e energia vital. O terceiro vai ser a respiração. A respiração, nós vamos trabalhar nessa parte do diafragma. As pessoas que têm depressão, elas fazem uma inspiração. Elas suspiram. quando estão fazendo alguma coisa suspira, cansada, frágil, uma respiração fraca, sem força. Diferente de uma ansiosa. A ansiosa, ela é curta, mas é superior. uma respiração de uma pessoa que tem depressão. Sentiram a diferença? É fácil, mas você notar uma pessoa quando ela tem depressão, porque ela respira com força, ela precisa dessa energia, como se ela buscasse ar, mas ela não tivesse força. e a ansiosa está mil por hora. Na verdade, vai falando, vai fazendo, olha os movimentos como são mais rápidos. E a depressão, levando, empanho mais cansado. E a letra, para quando você consegue respirar, falar e articular. Ok? Vamos lá? Então, para trabalhar a respiração, para a questão de depressão, você, aqui tem a sua costura, o dedo, você pressiona, 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 pressiona. A hora que você sentir a tua perna, a sua perna soltando, a sua perna relançando, você solta. Vai vir uma pressão. Parece que vai esquentar toda a tua caixa torácica, inclusive a tua perna. Esses pontos de acupuntura, de acupressão, eles são pontos extremamente sensíveis e vocês têm que sentir no ato. Então, sentiu o ponto, liberou. Eu sou tão sensível que a hora que eu aperto, eu sinto até meus braços. Ok? Vamos lá. Então, aperta, 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 parou. 1, 2, 3, 4, 5, sentiu a perna, soltou. E lhe parece que dá uma onda de energia, uma onda de calor, uma onda de vitalidade. Por quê? Porque você pressiona o seu diafragma, então a tua pressão na caixa torácica fica muito maior e quando você libera, ele aumenta o seu fluxo sanguíneo e ele preenche a tua mente de sangue, de oxigênio, ele aumenta a tua respiração e traz mais vitalidade, ele traz mais essa energia vital. Está bem? E agora, um ponto que ele vai trabalhar a liberação emocional. Então, eu gosto muito de trabalhar essa biografia humana que é o nosso corpo, onde contém milhares de informações conscientes e inconscientes. E esse ponto, ele trabalha uma liberação importantíssima e emocional, tá bom? Então, ele é um ponto que ele chama Darwin. Darwin é o máximo e em interno. Então, é o máximo do seu eu, aquilo que você talvez desconheça em você, mas que esse ponto ele pode te trazer, tá bom? Então, Darwin é um jogo de ponto, ele fica aqui nos punhos e você vai ser muito cauteloso, mas também muito firme e com você. E é isso que a gente tem que ser acolhedor e firmes conosco. Ser firmes no que nós acreditamos, no que nós vivemos. E você vai pressionar esse ponto, nesses dois pontinhos aqui, ó, é bem no tronco da articulação. Pressionou até não ter mais a emoção de ir segura. Qual é a emoção que está vindo agora pra você? Qual é a emoção que está emergindo agora pra você? Alegria, tristeza, raiva, medo, angústia, arrependimento, amor, qual é o sentimento? Libera. Qual é o sentimento? Tá bem? Vamos lá pra próxima. Suponho. Vou fazer assim, tá? Mesma porção, articulação, segura, liberação de emoção. ao máximo que você conseguir apertar, tensão pontinho dolorido, pode ser pinça fina com a ponta dos dedos. Qual é a emoção que você está vindo? Qual é a emoção que você está sentindo? Alegria, medo, raiva, felicidade, amor, o que você está sentindo? Esses pontos, muitas das vezes, eu faço, eu faço aulas em parques aqui em Nagoya, em Tai Chi Chua, também faço aulas, né, tanto aqui no Royal Park, quanto em alguns lugares de Nagoya, alguns estudos, e ele é muito gostoso porque nós trabalhamos tanto o linhão, o Tai Chi, e esses pontos já com pressão para liberação de memórias, tá bom? E um último ponto que nós vamos trabalhar é o ponto da alegria, nada melhor do que sermos alegres e viver na nossa plenitude, na nossa felicidade, tá bom? Então, esse ponto é um ponto que eu já passei algumas vezes para vocês, é um ponto que eu gosto bastante, é um ponto para começar e terminar o dia, como nós estamos terminando o dia, é uma forma de nos presentearmos, né, e nós vamos entre o peito, nós temos um assim, pressione esse assim, dessa forma, tá, fechado, três dedos, se você conseguir chegar a quatro, ok, se não pode ser três, as duas, conecta com o teu coração, você se conecta com as tuas emoções, e você vai sentindo um calor nessa região, você sente esse calor e você sente essa energia cada vez mais forte, cada vez mais intensa, vai lembrando dos seus momentos de alegria, vai lembrando aquele momento que você foi extremamente feliz, aquele momento que valeu a pena, você pressiona, traz ele para você, sentiu esse calor, sentiu essa vitalidade, tchau, ele não traz uma inspiração, ele não traz uma atividade, ele não traz uma vontade de viver muito maior, alegria, vamos mais uma vez, noite do, pressiona, 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 conecta com a felicidade, com a felicidade, grita, melhor, sente você, sente o seu coração, sente a sua alegria, aperta, aperta, solta, mais uma vez, Três dedos Entre as pernas Um, dois, três, conecta, 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 conecta Aperta, 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 aperta Você tá travando Poxa vida Agora tá melhor? Tá mesmo, né? Nessa parte aqui Mas depois você pode assistir novamente Tá bem? Eu acho que depois Quando assiste não tem essas interrupções Você pode salvar o vídeo Também pode guardar pra você Que aí você pode assistir direto Tá o mesmo, né? Nesse movimento lateral Às vezes é do vídeo Obrigato, Júlia Obrigada por ter me falado Júlia e Gisele Quem está aí? Júlia e Gisele Ok? Perfeito Então esses cinco pontos Que eu vou revisar com vocês São pontos que Trabalham a ansiedade A depressão Sintomas depressivos Como desânimo Né? Mal-estar Dificuldades pessoais Sobrecargas Né? Pessoas com depressão Não são pessoas frágeis Mas sobrecarregadas Porque durante muito tempo Carregaram muitas questões E como eu sempre falo Cuidado Porque você não carrega 150 quilos Todo dia na tua bolsa Na tua mochila Mas muitas das vezes As pessoas carregam 150 quilos de problemas Na mente No coração E isso sobrecarrega Muito O seu corpo físico Mental e emocional Então o processo De autoconhecimento Que eu sugiro Você a viver A vocês a contemplarem Olhar pra essa bolsa E ver o que realmente É importante Manter nessa bolsa E o que é importante Desapegar Tem precisado Esse auxílio Vocês podem me mandar Uma mensagem Eu realizo Tanto atendimento Aqui em Nagoya Quanto online Então só nos agendamos O melhor horário Eu tenho certeza Que é positivo Pra esse apoio Pra essa jornada De autoconhecimento Então nós vamos começar A rever os pontos O primeiro dos pontos São os olhos do dragão Né? Vou passar aqui Com vocês Fica aqui no joelho Quando você dobra o joelho Ele tem dois buraquinhos Você pressiona esses buraquinhos E nesses buraquinhos Você tem que sentir Um relaxamento Da tua perna Tá bem? Pressiona Solta Pressiona Solta Esse ponto Ele auxilia Na flexibilidade Né? Ele auxilia Nas dores articulares Quando a pessoa Tem depressão Com dores articulares Né? Como os pés Canozeiro Joelho Mãos Prunos Ombros Né? Então Esse ponto Ele trabalha muito Essa sustentação Entre a flexibilidade E a rigidez Então quando você Pressiona Você consegue Essa liberação Ok? O segundo ponto É um ponto Que trabalha Muito a parte muscular Sabe aquele Cansaço A fatiga Né? O desânimo O ponto O ponto Do fígado É um ponto Com bastante Energia Com bastante Força Com bastante Motivação Então é um ponto Que você consegue Trabalhar bastante Essa automotivação Então Aqui Entre o dedão No segundo Né? Aqui Você pressiona Você pressiona Mesmo Olha É a compressão É agulha Tá? E aí você tem Sente um ponto Bem doloridinho E vai deixando Vir Vai deixando Ele reagir Tá? E um Dois Três Soltou Não traz Um calor Ele às vezes Traz uma sensação Muito positiva Traz uma força Emocional Muito grande Né? Se você não Sentiu na primeira Vez Vai fazendo Durante dois Três dias Que assim Isso vai Aumentando Isso vai Se desenvolvendo Né? Isso vai Trazendo mais força Pra você No seu dia a dia Veja um lado Troca E faz Do outro Tá bom? Aqui geralmente Nós colocamos A agulhinha Tá bem? O nosso terceiro ponto É um ponto Respiratório Né? Porque nós temos A questão da respiração Na depressão Que o pessoal Fica com baixa Força Inclusive Na parte muscular Respiratória Então a respiração Ela fica mais leve Mais limpa E às vezes a pessoa Suspira Pra conseguir Buscar algum ar Buscar Esse processamento Vital Então esse ponto Ele é um ponto Que ele é interessante Porque ele traz Essa vitalidade Nutra a mente E ele expande A parte sensorial Então você sente O corpo muito maior Muito melhor Muito mais ativo Tá bom? Então aqui Você pega a costela Anda, anda, anda Chegou aqui no meio Aperta, aperta, aperta Sentiu a perna Um pouquinho Solta O que que a gente faz? Aumenta a pressão E relaxa Aí faz Um banho De sangue Faz um banho Eu falo da circulação Sanguínea Então o sangue Ele vai fazer uma pressão Na caixa torácica E depois ele vai expandir Para o corpo todo E quando ele expande Ele nutre Ele entra na musculatura Ele entra no cérebro Ele entra nos órgãos Ele entra na alma Ele entra nas ações Ele entra e nutre O que ele precisa Sangue é nosso recurso vital Ele traz o ti Que é a vitalidade O ar A respiração Para o nosso corpo E isso nos traz vitalidade Tá bom? Então Esse é o nosso terceiro ponto O nosso quarto ponto É para a liberação emocional Então Estamos aqui no punho Pressionamos Esse ponto é o Tao Tao Máximo Muitas traduções É o Tao Ou Thai Mas Tao É o todo É a complexidade Yin É o interno É o intenso É o eu Tá? Então Pressiona Pressiona Segurou Pressiona forte E começa a perceber Quais emoções que vem Alegria Tristeza Angústia Felicidade Amor Soltou Faz do outro lado A mesma pinça Pressiona até o limite Que puder Segura Aperta 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 Qual a emoção que vem Alegria Medo Felicidade Amor Raiva Descansa Arrependimento Alegria Amor Felicidade Soltou Quais são as emoções que vem Qual a emoção que vem Tá bem? O nosso último ponto Que é um ponto pra relaxar Pra dormir Pra descansar É o nosso ponto do coração Alegria É um ponto pra Despertar a felicidade A vontade de viver E a força de ser Quem você realmente é Em sua totalidade Viver quem você é No seu maior e melhor momento Sendo você Sua maior e melhor Projeto Tá bem? Então você pressiona o teu cardíaco Pressiona, pressiona, pressiona Sente no teu coração Sente no teu coração Aquele momento que você foi muito feliz Aquele momento onde valeu a pena Aquele momento que você estava realizando algo que era realmente importante pra você Lembre desse momento de felicidade Lembre desse momento Que você estava plena em sua essência E traz esse momento pra tua vida E traz esse momento pra aqui e pra agora Me libera Pressiona Quando você foi feliz? Quando valeu a pena? Quando você foi alegre? Tá bem? Como que vocês estão se sentindo Com esses pontos? Como foi a sua experiência De ativar o teu corpo A tua vitalidade A partir de um recurso Tão complexo E tão simples Que você pode estimular Pra você mesmo Tem pessoas que inclusive Diminuem a medicação Ficam sem a medicação Através desses pontos Desse autocuidado E também se descobrem Se conhecem Tudo bem? Sejam muito bem-vindos E conto um pouquinho Da experiência de vocês Com esses pontos Um pouquinho dessa experiência Através da medicina tradicional chinesa É muito importante saber Como que vocês estão se sentindo Eu fico sempre muito relaxada Eu acho que Descobrir que o nosso corpo Tem um potencial De acessar as memórias positivas Que o nosso corpo Ele tem um potencial De cura muito grande Eu acredito que seja O nosso maior presente A autocuro O autotratamento O autoconhecimento Para dormir melhor Tem sim Tem esse ponto Né? Entre as sobrancelhas Você pode colocar Esses dois dedos Você pressiona Ele é um banho de água fria Então é aquele ponto Para relaxar E aí você pressiona E faz o movimento horário O importante É sempre ter uma sensação Então você vai estimular Esse ponto Até vir Uma sensação Do ponto Tudo bem, Márcia? Bom, você está fazendo Olha Sentiu o ponto Pressiona Pressiona Para dentro Pressiona 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 Você tem que sentir Essa pressão Vindo aqui para trás Tá bom? Pressiona 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 Sentiu? Esse ponto Ele é muito gostoso Para dormir Né? Porque quando tem a depressão Os pensamentos Eles ficam Parece uma névoa Né? Você vai vendo os pensamentos Passar Você fica Refletindo Sobre os pensamentos E isso te faz Não dormir Nem ficar acordado Né? E quando você acorda Acorda muito cansado Com esse ponto Que você pressiona 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 Primeiro você faz O movimento Araldo Pressiona 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 Libera E a sensação Tem que ser aqui atrás Ele estimula Desde o lóbulo frontal Ele trabalha Com o sistema límbico E vem Para a parte posterior E parietal Que é a lateral Tanto da nossa calota Preniana Quanto do nosso cérebro Ele gera Um relaxamento Dessas estruturas E quando gera Um relaxamento Dessas estruturas Gera um bem estar Melhor Então Pressiona Mais Resultado Porque o ponto De acupuntura Nós estimulamos Até ele equilibrar Então inicialmente Você pode fazer Ou pode sentir Muito agudo Ou muitas vezes Não sentir nada E conforme você vai Estimulando Você vai Equilibrando os pontos E aí o teu corpo Ele fica Mais alinhado Mais equilibrado E aí você tem A sensação Depois Do teu nível De tratamento Então Faça esses pontos Gradativamente Até você ter A resposta E o teu resultado E o teu corpo Tá bom? Tem mais alguma dúvida? Fiquei muito contente Com toda A nossa compartilha Com toda a experiência Agradeço muito O nosso encontro Eu sou a Mária Coteza Mestre de Medicina Tradicional Chinesa Aqui em Nagoya Eu realizo Tantos atendimentos Quanto os workshops Principalmente Em relação Ao autoconhecimento Em relação Nós tivemos Alguns workshops Workshop de Reiki Formação internacional De Reiki Nós tivemos Inteligência emocional Vamos ter Inteligência emocional Agora em setembro Novamente Sejam muito bem-vindos A participar Entender a nossa mente As nossas emoções É uma forma De se desenvolver De forma plena Né? Também trabalhei Trabalho de forma online Então conseguimos Atender Muitas pessoas Aqui no Japão Independente do local Também no Brasil E é sempre Uma experiência Muito positiva Viver com vida Saúde e consciência Também agradeço muito Espero que vocês Apliquem esses pontos Que façam esse Autocuidado Que busquem Se conhecer Se cuidar Se amar Né? O autoconhecimento O autocolhimento Analisar a si E as situações As pessoas Ao seu redor É uma forma De viver De forma plena Tá bom? E eu não sei Se vocês repararam Mas mudou O símbolo Do portal Mie Eu achei Super interessante Adorei O novo logo Do portal Mie Vocês viram? Achei ótimo Viu? Esses detalhes É o que faz A nossa vida Ser um presente Tenho certeza Que eles fizeram Pra ficar Cada vez Mais próximo De cada um De nós E agradeço Muito Tanto ao Júnior Quanto toda a equipe Do portal Mie Por esse espaço Por essa abertura Também Eles postaram Agora O link Da página O blog Tem muitos Artigos Que você pode Utilizar Para o autoconhecimento Tem vídeos Eu gosto Muito de fazer O acompanhamento Me mandem mensagem Talvez eu não Responda na hora Por causa do atendimento Mas com certeza Estaremos sempre Muito conectados Muita gratidão Uma ótima noite E uma vida Refleta de vida Saúde e consciência Muita gratidão Tenho uma dúvida Em relação A medicação Quem tem depressão Está realizando O processo De tratamento Medicamentoso Pode sim Realizar Essa terapia E também É importante Sentir Se o seu corpo Começa a responder Melhor Porque as vezes Apesar de tomar A medicação O corpo Não está respondendo Então conforme Vai fazendo a terapia O corpo Responde a medicação Evola de uma forma Positiva E você consegue A alta da sua medicação Então Todas as formas De tratamento Elas compõem O melhor Para o ser humano Então A consciência É uma forma De tratamento O autocuidado O tratamento Da terapia Da medicina Chinesa Ela é extremamente Válida Assim Nós temos Resultados Maravilhosos Mas Esperamos Sempre Somos muito Faltelosos Em relação A saúde De cada um De vocês Está bem Ai Viviane Nem fale Daqui a pouco Eu passo A data Da próxima live Para a gente Poder acompanhar Junto Tá bom Então espero Você na próxima live Mas também Pode assistir Novamente Está bem A live Ficou num tempo Muito legal Ficou com Um histórico Bem bacana Que você consegue Assistir E acompanhar Começamos Com cinco pontos Terminamos com seis Então tivemos Um ponto de brinde Ainda para dormir Mais gostoso Para dormir melhor Para trabalhar Estimular E nutrir E ter um potencial Humano Criativo Tá bom Um beijo grande Muita, muita gratidão Fico muito contente Com toda essa receptividade Com tudo Melhor que o Japão Traz para cada um De nós Todas essas experiências O Japão é incrível E estarmos aqui É algo Que eu medito Que eu falo E por favor Vivam comigo É único Não é verdade Muita gratidão Aproveitem o dia A vida Bom descanso A cada um de vocês Muita gratidão E aí E aí Tchau.